Veja só, Petra revela para Antônio que ele é corno, tudo poderá acontecer quando Petra fica desconfiada da mãe e resolve seguir ela. Petra descobre que a sua mãe está se encontrando no hotel com Vinícius. Ela vai para casa horrorizada e Antônio pergunta, filha, por que você está chorando assim Petra? Petra diz, eu vi a mamãe, eu vi a mamãe, Antônio diz, não estou entendendo Petra, você viu a sua mãe? Mas ela não foi no shopping? Me conta essa história direito minha filha, você viu a sua mãe? Por que você está chorando? Por que você viu a sua mãe? Petra diz, eu vi a minha mãe pai, ela estava entrando em um hotel com um homem. Nesse momento, Antônio fala, ela está me botando chifre? É isso? Petra diz, sim pai, a minha mãe está te botando chifre com o Vinícius. Antônio fica assustado. Caio vai preso pela morte do Daniel e Aline não acredita na inocência dele. Tudo poderá acontecer quando um vídeo vaza de Caio, supostamente, está botando o carro do Daniel. Mas tudo foi armação da Irene. Então Caio vai preso pela suposta morte do Daniel. Então, Aline visita ele e diz, acredito Caio. Eu não acredito que você fez isso Caio. Com seu próprio irmão Caio, como você pode ter coragem? Tudo por ciúme. Ah, Caio diz, não, não foi eu que sabotei o carro do Daniel. Eu não amei isso. Você tem que acreditar em mim, Aline. Aline diz, como eu vou acreditar em você Caio? Me diga. Repare bem. Os motivos por que eu tenho de desconfiar que você sabotou o carro do Daniel. O Daniel, nesse mesmo dia, você contou que a Irene era garota de programa quando era mais nova? Para o Daniel ficar hesitado? O Daniel ficar chateado da vida? Você sabia que ele ia pegar o carro? Então, Caio, não tem como acreditar em você Caio diz, você vai se arrepender por não estar acreditando na minha inocência, Aline. E você vai me pedir perdão. Jussara revela para Aline que o pai dela está vivo. Tudo poderá acontecer quando a mulher diz para a filha, Aline, a gente nunca entrou nesse detalhe. Mas, você sabia que o seu pai está vivo? Pois é, ele está vivo, Aline. Aline pergunta, Mãe? Por que a senhora nunca me disse isso? A senhora sempre mentiu dizendo que ele estava morto. Não entendo. Jussara diz que o seu pai é um milionário. Ele odeia você. Ele não quer saber de você porque você se sabe. Ele é racista. E é melhor você ficar longe dele, filha. Porque pessoas assim, a gente tem que ficar longe. Pessoas que se acham melhor do que os outros. E não acham que a gente é de carne e osso só porque somos negros. Então, minha filha, eu dou o conselho de a gente ficar bem longe. Ele merece que você fique bem distante dele. E não merece o seu amor como filha. E você é uma pessoa linda, maravilhosa. E o seu pai é o Antônio, na selva. Nesse momento, Aline fica chocada e Jussara diz, fique longe. Nunca mais se aproxime dele. E o Caio não é o filho dele. Fique tranquila. Graça perde o bebê e Caio e Aline se casam. Tudo poderá acontecer quando está no casamento. E Aline está ali. Caio não para de olhar para a mulher que está muito bonita. Até mais do que a noiva. E ele diz, Aline, como está linda. Diz ele no pensamento. E Graça diz para Caio. Caio, para de olhar para essa mulher. Você não vê que ela está querendo acabar com o nosso casamento? Ela está ali só para fazer você desistir. Caio diz, eu acho que ela vai conseguir isso, Graça. Porque eu amo Aline e perdoa, Graça. Graça diz, não é possível que você vai fazer isso comigo. Eu não posso acreditar, Caio. Eu não posso acreditar. Nesse momento, Graça desmalha, acorda no hospital e perde o bebê. E Aline e Caio se casam. Depois de ser abandonada no altar e ameaçar Aline, Graça vai passar dos limites e vai cair em um golpe. E vai acabar indo para a cadeia. Tudo poderá acontecer quando a mulher pega o relobe de Caio. E Caio deixou lá e vai para cima de Aline. Aline garregada com os ketchup na cabeça e diz, O Caio foi nessa. Ele cantou as balas. O bolo de risco de peixão. E eu gravei. Você tem como empatado. Eu tenho que entrar no céu. Olha para o celular, filho. E essa pinta pega o celular de Aline. E ela diz, vou mandar agora para o telefone. Para te colocar na cadeia. Graça vai para a cadeia. E Aline para de dar risada quando ela é algemada. E ela jura que vai pagar. Petra vai descobrir que ela é filha de Agatha. Tudo poderá acontecer quando Petra e Irene se encontrar com Agatha. E Irene diz, hum, você é a que Agatha. Petra diz, nossa mãe, a senhora está chateada assim porque o seu casamento não é meu pai. Foi o seu lado, por conta que Agatha está linda, né? Agatha diz, e também porque eu vou revelar agora, Petra. Um segredo que a sua mãe esconde de você. Que ela não é essa mãe. A sua mãe só entra. Nesse momento, Petra fica chocada e diz, como assim? Mãe, o seu cara está falando a verdade? Irane não tem para onde fugir e diz, sim, minha filha. Você é filha, mas é filha. Por isso, meu filho preferido sempre foi o Daniel. E o escopio do filho de Graça é do delegado na ilha. E é bom para ele, meu irmão. Tudo poderá acontecer quando Caio já aponta a Graça. E afirmando que já sabe que o filho é do delegado marino. Ele diz, Graça. Eu vou sentar aqui para te contar uma coisa. Caio cita na cadeira e diz, eu conversei com o delegado marino e ele está ali na porta. Caio aponta para o delegado e Graça fica desconfiada. O delegado, nesse momento, se aproxima de Graça e diz, Graça, esse bebê que você está aí é meu e eu quero a guarda. Caio, nesse momento, pega o menino da mão de Graça e diz, toma, toma, delegado, toma esse bebê, toma o seu filho. Graça, nesse momento, começa a chorar e diz, que humilhação é essa, Caio? Depois de me abandonar no altar, agora tem cara de tal de querer dar o meu filho para o delegado.